Fala família, mais um Sepúlveda Responde e a pergunta é do Renato Alex. Olá senhor Chico, me chamo Renato, sou de Fortaleza, tenho 29 anos, há alguns dias estava planejando trocar de moto. Era um sonho meu ter uma 250 cilindradas, fiquei vendo vídeos das duas concorrentes principais, todas me agradam muito. Não era pra ser assim, mas sei que está diminuindo o problema de relacionamento do comércio no entorno da Yamaha. Ele está falando das duas concorrentes, a Feiza 250, a Twista 250, Picolade Chuchu e Honda. Então ele está dizendo que está diminuindo o problema de relacionamento de comércio em torno da Yamaha, tanto de peças como mecânica mais popular. Assisti seu vídeo das duas motos, e provavelmente ele está falando desse vídeo aqui, que eu não sei qual é o lado, do desafio que eu fiz das duas motos. e gostei do que você disse. Comprei a Twister 2019, é um salto bom pra quem tinha uma Fan 150 2010. Só que, como eu vi, eu vim de uma moto com manutenção barata, já estou me assustando com os preços de tudo, das manutenções da moto. Já pensando no futuro próximo, até a primeira revisão de mil quilômetros, que, com poucas ações, vai me custar entre de 180 a 200 reais. Você disse que ela, a Twister, é uma moto justa. Mas me explica o porquê de ser tão caro as peças de reposição, e até peças que se desgastam rápido. Porque, embora ela já tenha anos no mercado com o modelo, sei que ela não é tão popular como as Titãs e CGs e outras do segmento. Mas ela também não é de um porte grande pra ter esse comportamento de mercado de peças. O valor alto, como ele está dizendo aqui. Me explica melhor. Desde já agradeço por ser um privilegiado de ter acesso a vídeos como os seus, e de você se dispor a produzi-los. Sucesso em sua vida, saúde e prosperidade pra você e sua família, e obrigado. Renato, muito obrigado pelo carinho. Eu vou tentar responder isso aqui falando de mercado, tá? Sua dúvida é bem interessante, porque a gente está vivendo aí num momento de tentativa do mercado reagir, né? A gente está com a economia ruim desde 2014, nós estamos em crise desde 2014, e isso impacta em tudo, absolutamente tudo no mercado. Nós temos aí mais de 12 milhões de desempregados, a gente não tem consumo, as coisas não giram. Mas você quer saber mesmo por que as peças são tão caras? Porque é do interesse dos... E aí eu vou falar um pouco de política, mas eu não vou falar de política partidária, tá? Eu vou falar de como é que funciona o sistema, esse sistema bizarro que a gente vive aqui no Brasil. Eu não vou falar de partido, ok? Então eu vou pedir que vocês, que vão comentar aqui, e aí vai virar, vai pipocar aí um monte de comentário de partido A, partido B. Eu vou pedir que vocês pensem comigo. Não vamos falar de partidos. Não vamos falar de político A, político B, lado A ou lado B, ok? Nós vamos falar do macro. Nós vamos falar do que ocorre, dos interesses exclusos, tá? Então vamos falar do Congresso Nacional. Ali é um poleiro de frangos e que eles se vendem ali, ali tem muito lobista. Então eu quero saber de vocês, aí eu pergunto pra vocês, meus inscritos. Vamos pensar um pouco. Pra que que em pleno século XXI, 2019, existe a Zona Franca de Manaus? Pra que que existe a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, ela foi criada pra principalmente gerar um fluxo, tanto de movimentação de dinheiro e beneficiar o norte do país. E aí fica o meu respeito a todos os amazonenses, todos os paraenses, todos os meus queridos inscritos do norte, tá? Mas o que eu quero falar aqui, impacta inclusive em vocês, porque vários amazonenses não tem desconto nas motocicletas. Vários amazonenses inscritos aqui do canal, eles reclamam que eles não tem absolutamente nenhum tipo de desconto. Às vezes não tem nem, por exemplo, Raul Ju, eu nem sei se tem lá em Manaus. Então são coisas muito absurdas. As motos são fabricadas em Manaus. E lá em Manaus você não tem algumas concessionárias. Sai direto de lá pra outros estados, mas lá mesmo não tem concessionária. E lá que é a Zona Franca de Manaus, não existe nenhum tipo de benefício ou um custo mais baixo pra quem compra motocicleta lá. Pro pessoal de Manaus mesmo. Então, pessoal, vamos raciocinar? E principalmente agora, parece que no início do ano, houve algum acordo de renovar os laços lá de mercado da Zona Franca de Manaus. Então, eu quero que vocês reflitam comigo. Pra que que em pleno... Deixa eu tirar aqui o barulho que o celular tava tocando. Pra que que em pleno 2019, século XXI, a gente ainda tem a Zona Franca de Manaus? Eu sou completamente contra. E aí eu vou... Tudo isso tem a ver com o que você tá perguntando, tá, Renato? Tudo. Tudo tem a ver. Eu vou voltar lá pra um problema que eu tive lá no início. No início não. Enfim. Tive um problema sobre valor de Howjoo, de Chopper Road, de DK. É o seguinte. Aqui em Salvador e aqui no Nordeste, os preços são bem diferentes do Sudeste. Quando você compra uma Chopper Road lá no Sudeste, olha que absurdo. Você paga um valor bem mais baixo do que aqui no Nordeste. Lá no Maranhão mesmo, meus inscritos do Maranhão, parece que pagam quase 10 mil reais numa Chopper Road ou uma DK150. É uma loucura. E aí vamos pensar. Os meus parceiros aqui também reclamam disso. Por quê? Por quê? Que a gente paga mais caro, sendo que o frete, teoricamente, vindo de Manaus, vindo do Amazonas, seria mais barato pra cá pro Nordeste. Porque a gente tá mais perto do Amazonas, né, de Manaus, do que São Paulo. Então são coisas que não tem fundamento. Não tem fundamento. Claro que lá em São Paulo também tem outra questão. Algumas motos também são montadas lá, por exemplo, da Hauju, parece que em Jundiaí, alguma coisa assim, parece que tem uma planta de montagem lá. Enfim. Mas existe também lá em Manaus a planta que fabrica e monta as BMW. Inclusive a maior fábrica fora da Alemanha da BMW está na Zona Franca de Manaus, né, montando as BMWs, as G1250GS, as 1200GS. Enfim. Então eu não entendo por que a gente não acaba com a Zona Franca de Manaus ou que mantém a Zona Franca de Manaus, mas que cria outras zonas francas. Por que a gente só tá mantendo lá? Sendo que o frete é mais caro, é um local isolado, em pleno 2019. Galera, a Zona Franca de Manaus foi criada na época da ditadura militar, nos anos 70. Então mais de 40 anos se passaram e a Zona Franca de Manaus continua isolada. Então nós temos que pagar pra que o caminhão venha por balsa, pelas rodovias estragadas. Então o frete fica cada vez mais caro. A gente não tem ferrovia nenhuma que ligue, pelo menos as vias, né, as vias dos rios, né, as fluviais, né, as vias fluviais. Não existe isso. Então a gente, se a gente pensasse que lá 40 anos atrás tivesse sido criado toda uma malha, uma estrutura de logística pra você vir de balsa com esses caminhões, esses equipamentos, ou o que quer que seja, e você depois ter uma distribuição via férrea pra descer pro sudeste e escoar pelo país inteiro. Essa era a ideia da Zona Franca de Manaus. Mas isso não existe. A Zona Franca de Manaus, ela tá lá no norte, isolada, aumentando os custos de frete, aumentando os custos dos produtos, e tudo fica mais caro. Pra qual motivo? Pra nada. Não tem função. Então eu esperava até que esse governo, ele... E eu não tô falando de partido, eu não tô falando de político A ou B, eu tô falando do governo. Então eu esperava até que esse governo acabasse com a Zona Franca de Manaus, ou que desse uma outra solução, que criasse outras zonas francas. Mas a Zona Franca de Manaus, hoje, na minha opinião, só serve pra aumentar os custos, pra piorar a situação, como agora. Você me perguntou, Renato. Então, se você paga hoje numa manutenção de uma motocicleta de 250 cilindradas, 200 reais, 180 reais, é porque o custo de logística, o custo pra produzir uma peça lá na Zona Franca de Manaus, a Honda tem que fabricar lá na fábrica da Honda essa peça. Então, um manete de freio, ou qualquer outra peça simples, que seja fabricada aqui no Brasil, lá no entorno, naquelas fábricas no entorno da Honda, ou seja até uma aba lateral, uma peça plástica da moto, um bloco ótico, sei lá, cara. Qualquer coisa tem que ser fabricada lá. E aí você tem todo um fluxo de logística absurdo. Vem um caminhão, e esse caminhão vai numa balsa, e aí depois ele vai pegar aquelas rodovias que não existem, que são péssimas lá no norte, pra depois passar pelo nordeste, ou pelo centro-oeste, desce, desce, desce. Chegou lá no sudeste, chegou até você. Então você mora, deixa eu ver aqui, você é de Fortaleza, então, cara, não vai nem pra aí, cara. Desce pra depois subir de novo. Então é uma loucura, é uma loucura. Então o Brasil, ele tem que ser repensado em todo esse fluxo. A zona franca de Manaus, na minha opinião, tem que acabar, tem que descentralizar isso, tem que haver, não só uma zona franca, mas várias zonas francas. A gente tem que distribuir isso de melhor forma, pra gente poder gerar mais emprego e não ficar lá concentrado. Não tem mais nexo a gente tentar ou povoar a zona norte, ou aumentar o fluxo, sendo que nós temos outras regiões que também precisam de zonas francas. Então eu penso que esse modelo, ele tá fracassado, ele não entendo nem por que foi renovado esse acordo da zona franca, acho que foi no início desse ano, com esse governo mesmo, agora no início do ano, foi renovado. Sinceramente, Renato, esse é o problema. Além de que lá no Congresso Nacional, aqueles frangos que ficam lá, eles não estão nem aí, porque existe um lobby muito forte pra que se mantenha as coisas do jeito que estão. A gente pensou até que com essa renovação do Congresso as coisas mudaram. Nada mudou, continua tudo da mesma forma. Então eu acho que cabe a gente ter senso crítico, a gente perguntar, questionar, não comprar, ver outras formas de comprar. Eu sei que você não tem muita escolha, porque você, no caso, comprou uma moto zero quilômetro, a moto tá na garantia, você não tem pra onde correr, mas infelizmente isso é chamado custo Brasil. Então o custo Brasil é esse, você tem lá a fábrica que fica no norte do país, a centenas de quilômetros do lugar que você vai comprar, que você comprou tua moto, mas só que na realidade ele não vai pra lá, ele desce e aí depois ele volta. Então tem um fluxo muito louco, que não tem muita razão. Então você paga várias vezes o imposto, você paga várias vezes os impostos pra comprar um manete, ou pra comprar um pisca, ou pra comprar um kit de transmissão, um pinhão, uma coroa, que é fabricado lá em Manaus. Então, na realidade, outra coisa também, a gente tem que ter uma reforma tributária, a gente tem que ter uma reforma total, pra gente poder saber quanto a gente paga de imposto em cada peça. A gente não sabe. Lá fora, quando você vai comprar um produto, você paga na boca do caixa o produto, primeiro que na prateleira você vê o produto sem o valor de imposto. Às vezes ele até mostra lá o valor de imposto. Cada cidade ou cada estado tem seu imposto. Então você vê lá o valor sem imposto, e você vê o valor com imposto. Às vezes eles colocam lá. Ou quando você vai na boca do caixa, no caixa mesmo já se embute o imposto. Então você sabe que você vai pagar em um estado 8%, em outro estado 10%, em outro estado é mais barato. Mas você sabe quanto você está pagando de imposto. Certo? Aqui no Brasil, a gente não sabe quanto a gente está pagando de imposto. A gente não sabe nem quantas vezes a gente está pagando o mesmo imposto. Então, Renato, é uma pena que isso aconteça. A gente precisa sempre ter o olho aberto, a gente precisa ter senso crítico para poder saber que as coisas do jeito que estão não estão funcionando, não funcionam, esse fluxo está errado. Zona Franca de Manaus, ela não tem mais por que existir. Foi uma coisa que foi pensada lá 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. Mas não funcionou. Até a Transamazônica pensaram para escoar toda essa produção. Transamazônica não existe até hoje. Pessoal, nós motociclistas, vamos lá para a Transamazônica para provar que a gente consegue transpassar a Transamazônica de tão perigosa e tão bizarra que ela é. Porque ela não existe, ela não é uma rodovia, e sim um lamaçal. Então, está tudo errado no nosso país. E não é que eu estou desistindo, dizendo, está tudo errado, vamos nessa, essa aqui é uma porcaria, ó, desista. Não, eu acho que cabe a todos nós termos senso crítico. É o que eu faço aqui, meu papel aqui no canal é ter senso crítico. Eu não vou ficar falando só, poxa, olha que legal, olha que legal, que legal. Não, tem que ter senso crítico. Você pode ser uma pessoa humilde, você pode ser uma pessoa super estudada, mas acho que todos nós temos que ter esse senso crítico que o Renato teve, mesmo reclamando de uma moto 250 cilindradas, e também achando que o valor de manutenção de 200 reais é caro. Para ele é caro, talvez para uma outra pessoa não seja. Mas eu achei legal sua pergunta, Renato, para você entender que o que está errado é o custo Brasil, os impostos estão errados, são aplicados da forma errada, você não sabe quanto é que você paga de imposto por cada produto que você troca na sua moto, você não sabe o custo de produção absurdo que você tem para um produto desse, porque o custo de transporte também é caro. a gente paga valor de motocicleta com um ágil, uma diferença absurda de estado para estado, não era para existir isso. Então quando a gente vê no site o valor sugerido do fabricante, sei lá, de 10 mil reais, quando chega na concessionária no norte, a moto está 12, está lá no sudeste, 11,500 ou 10,500, e aí quando chega aqui no nordeste, 13 mil, então tem umas disparidades que não tem muito o porquê. E aí eu repito, por que uma motocicleta que sai de Manaus, ela chega aqui em Salvador com um frete mais caro do que um frete a São Paulo? Não tem muito nexo, não tem muita... Isso é abuso, tá? É abuso. Então a gente tem que abrir o olho, eu espero que vocês me mandem mais perguntas, deixa aqui também o comentário de vocês, agora lembrando, por favor galera, não vou ficar falando de político A, político B, partido A, partido B, vamos falar do macro, vamos fazer uma crítica positiva, vamos fazer críticas positivas não, construtivas, não é positiva, uma crítica construtiva do cenário atual. Mas não vamos falar de partido não, por favor galera, vamos bater esse papo, vamos abrir a mente da galera de forma sem partido, sem falar de político A, político B, eu acho que a gente consegue fazer uma, construir um raciocínio muito mais prático do que a gente ficar de mimimi, quem errou, quem não errou, a gente precisa pensar em soluções, quais são as soluções para vocês, e outra coisa, abaixo assinado, essas coisas não adiantam muito não galera, a gente tem que ter senso crítico, votar direito, cobrar direito do seu parlamentar, quem você votou, vai lá, manda uma mensagem para ele, cobra, expõe esse cara que você colocou lá, essa é a questão, vamos fazer um abaixo assinado, sinceramente, eu acho isso uma porcaria, vamos fazer um abaixo assinado, abaixo assinado, abaixo assinado, não adianta zorra nenhuma, não adianta zorra nenhuma, sabe o que adianta? pressão, cobrar, cobrar, expor o cara que você botou lá, o cara que você colocou lá no Congresso Nacional, isso sim, vai causar uma pressão, e esses caras, esses frangos que estão lá no Congresso Nacional, vão fazer alguma coisa, tá bom? Deixa aqui seu comentário, beijo, e até amanhã, valeu.